Gosta de pamonha, quem gosta de saborear aquela pamonha gostosa novinha? Agora até pra comer aquela pamonha quentinha, é preciso ficar esperto. Esse rapaz, identificado como Aleph da Silva Moreira, de 27 anos, é suspeito de liderar uma quadrilha que aplicava golpes em clientes na hora em que eles passavam o cartão de crédito pra pagar a pamonha. A vítima, ela digitava sua senha, o autor via esse momento e gravava a senha da vítima, dava um pequeno problema na máquina, provavelmente uma falta de conexão com a internet, o autor se acossava no aparelho com o cartão da vítima, habilitava o serviço de internet e aí sim ele digitava um valor superior, por exemplo, mil reais, três mil reais, inseria a senha da vítima e autorizava a venda. Em seguida, para a celular ali que nada tinha sido feita, ele colocava o valor correto, avisava a vítima que tinha consertado a máquina, que a máquina já estava pronta, a vítima inseria a sua senha. A quadrilha agia desde o início do ano, no Guará, captava os clientes e cometia os crimes com esse carro branco que circulava com o som da venda das pamonhas. Os idosos estão entre as principais vítimas. Em um dos golpes, o grupo arrecadou três mil reais. Atualmente, depois, conferir o Sonsardes que as vítimas vinham que havia sido debitado com um valor muito superior ao devido. Até o momento, a delegacia já recebeu a denúncia de oito vítimas, mas a polícia acredita que esse número seja ainda maior. Os suspeitos já foram interrogados e vão responder em liberdade. A matéria de cartão estava em nome da esposa do Arif, de dois amigos dele, e também que eles usam os auxiliares nas práticas ilícitas. Então, por isso, todos foram responder dentro de associação criminosa, alguns deles também pela participação dos cúdios mediante fraude. E o Arif, além da associação criminosa, vai responder como autor desses crimes de cúdios mediante fraude. Se forem condenados, podem pegar de um a três anos por associação criminosa e de dois a oito por cada furto cometido.